Eu estou fazendo esse vídeo aqui, desse nascimento aqui dessas codornas, foi um pedido que eu fiz pela internet, eu sou Raimundo, eu sou da cidade de Matinha, no estado do Maranhão, e pesquisando aí no Youtube, eu encontrei Felipe de Brito, ele mora aí na cidade de Raul Soares, em Minas Gerais, e nós acabamos fazendo um negócio, eu comprei estes ovos aqui, eu pensei que eu ia ter um prejuízo, porque é muito longe, e passaram-se sete dias para chegar, e eu pensei que ia ter um certo prejuízo, mas graças a Deus o Felipe me mandou um produto bom, certo, e os ovos de qualidade, e a previsão para nascer no dia 12 deste mês, e começaram a nascer desde o dia 11, já tinha umas codorninhas saindo, isso porque o produto que ele me mandou foi ótimo, aí dá para perceber aí ó, a qualidade das codorninhas, é gigante né, a codorna gigante, que eu tinha vontade de ter, e aí eu sou muito grato a Felipe, viu Felipe, muito obrigado aí, por essa compra, e continua, continua aí com, fazendo os teus negócios aí, com verdade, com sinceridade, e indico esse certo jovem, para quem quiser comprar um produto de qualidade, Felipe está aí ó, obrigado Felipe, valeu, valeu mesmo.